Fala aí galera, entro bom aqui, quem vos fala é Gabriel Fuligno Vamos para mais um vídeo deste canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva Se você ainda não é inscrito, se inscreva, se você ainda não é inscrito, deixe seu like E compartilhe este vídeo nas suas redes sociais, ok? Bom, vamos lá, nós temos aqui no Char Fuligno, a gente está aqui no Betaserve E o que acontece, eu pedi para o Jaime mandar as três asas que vem normalmente aqui na loja de pontos E o que eu queria mostrar para vocês Assim que vocês colocam um casting, ou façam um evento, quando tem evento de ponto Vocês tem a opção de pegar uma dessas três asas Por que elas são tão importantes inicialmente? O que acontece, ao contrário de você precisar fazer a missão, pegar a asa, upar ela até a última Eles vão gastar muito suor, dinheiro e itens para conseguir isso De outra forma, partindo para outro momento, existe uma outra possibilidade, ok? Aqui na roleta do Super Dragão, vocês tem chance de pegar essa caixa aqui, ó Que é o pacote de participação da GVG, ok? E tem duas formas de conseguir esse pacote Uma é aqui na roleta do Dragão E na segunda é vocês fazendo a GVG No final da GVG, seu time sendo vencedor ou não Vocês ganham esse pacote de participação da GVG Para abrir esse pacote aqui, vocês vão precisar de cupons Como a gente tem bastante aqui, a gente vai tentar abri-lo Eu optei por fazer essa forma aqui Para vocês verem o nível de dificuldade que precisa Para você conseguir cada item de cada asa dessa aqui, entendeu? E são três itens, tá? Então vamos lá, vamos abrir aqui a primeira Vamos ver se a gente dá sorte E aproveito que vocês já veem o que vem dentro dessa caixa aqui, ó E agora Ó, peguei uma Pedra da Luz Ó, pegamos aqui o nosso primeiro item Que é a Pedra Imaculada, ok? Pedra Imaculada Infernal Para Asa Sombria Infernal Agora a gente precisa de pegar mais dois itens Vamos lá A gente tem sorte Item para fungir o 780 Um pacotador de lasca da alma Lasca da alma E aqui, ó Opa, pegamos mais um aqui, ó Que é o Pedra Imaculada Sombria Para Asa Cadê a Sombria? Sombria É uma dessas aqui, ó Acho que é essa noturna aqui E agora a gente falta só mais um item Esse a gente consegue, ó A gente abriu 10 caixinhas e já pegamos dois itens de asa Ó, acabamos de pegar um item para evolução de bandeira Vai ser importante para a gente fazer no próximo vídeo Então seria interessante antes de você falar assim Se você tiver algumas caixas, ó Pegamos mais um desse aqui Se vocês tiverem algumas caixas, entendeu? Abram as caixas primeiro Para depois optar em escolher a bandeira Ó, pegamos aqui, pronto Era exatamente isso que a gente queria Abrimos 17 caixas, tá? Então, ó, temos nossos três itens aqui Agora nós vamos em asa, tá? Vamos clicar em asa E vamos arrastar a primeira asa para lá Para informar que a gente precisa de Pedra Imaculada Que é essa aqui E vamos forjar Feito isso Vocês vão ver que a gente vai pegar a asa já com status final E dessa forma você não precisa se desesperar para pegar a última asa Então, ó Vamos aqui, última asa Olha que bonita é essa A gente foi para 3 cacai de ataque A gente estava com 2.5 Agora vamos para a nossa segunda asa Que é essa vermelhinha aqui Na minha opinião é a mais bonita Olha que asa bonita Ela também acha que combina mais com o nosso traje E também temos aqui A última aqui Que é essa aqui Eu também acho ela muito bonita E todas as 3 asas Ela tem o mesmo atributo, tá bom? Então era isso que eu queria mostrar para vocês Esse é um vídeo bem curtinho Tá bom? Então, tipo assim Não é difícil, tá? Tipo assim Vocês colocaram uma recarga legalzinha E vocês arrumaram uma quantidade de pontos Não gaste os pontos Não sei se você, sei lá Esteja no último dia de evento Porque ali nos pontos Tem uma data de validade Até quando você pode gastá-lo Então se vocês tiverem a opção De conseguir alguns pacotes de participação Usa eles primeiro, tá? Depois de você abrir eles Se você pegar um dos 3 itens Que foram mencionados aqui Vocês escolhem a asa Compatível com aquela Compatível com o item que você pegou E desta forma Você já fica com a última asa Assim, a asa de últimos status do jogo Não são asas feias Pelo contrário São 3 asas que particularmente Eu acho muito bonita Todas as 3 Deixa eu botar aqui embaixo Tá? Aqui, ó Todas as 3 Têm o mesmo status Olha que legal E são 3 asas Bem legais Bem bonitas Ok? Aí fica a critério Se eu escolher Qual a mais bonita Para vocês Eu vou ficar usando essa aqui Que para mim é a mais bonita Ok? Bom, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o seu like E compartilhar nas redes sociais Valeu, galerinha Partiu Fui